Olá, este é o Boletim e o UFPR chegando com as notícias da Universidade Federal do Paraná. E o Boletim desta semana não poderia começar de outra forma. A UFPR realizou neste domingo, dia 20 de outubro, a primeira fase do vestibular 2025. 32.152 candidatos inscritos compareceram para fazer a prova em 11 cidades. E um dado positivo desta edição do vestibular foi que o percentual de ausentes diminuiu em relação ao ano anterior. A chamada abstenção caiu de 17,74% para 13,3%. O resultado da primeira fase está previsto para sair no dia 5 de novembro. Já as provas da segunda fase têm previsão para acontecer nos dias 1º e 2º de dezembro. Mas, como nem tudo na vida são datas e números, a UFPR TV preparou uma matéria bem especial sobre esse momento tão importante para os futuros estudantes da UFPR, que está disponível no QR Code logo aqui abaixo. Então vai lá e confira! Os grupos de pesquisa Metodologias para a Gestão da Informação e o Núcleo de Pesquisa Informação, Direito e Sociedade, o InfoJus, deram a largada para a Semana Internacional do Acesso Aberto 2024, que começou ontem, 21 de outubro, e vai até a próxima sexta-feira, dia 25. Toda a comunidade acadêmica e externa está convidada para fazer parte do evento, que discute o chamado acesso aberto a partir de uma perspectiva crítica. O acesso aberto é um movimento mundial, que começou no final dos anos 90, com a intenção de tornar livre e gratuito o conhecimento científico produzido com recursos públicos. O Programa de Pós-Graduação em Gestão da Informação, o PPGI, também é um dos colaboradores do evento. Além de contar com palestras presenciais transmitidas via YouTube, o curso de extensão Acesso Aberto Perspectiva Crítica também é uma ótima oportunidade para os interessados no assunto. Para se inscrever no evento, basta acessar o QR Code que aparece na sua tela. E para o curso de extensão, é só acessar o link logo aqui abaixo. Agora, olhem só que notícia interessante. A plataforma UFPR Aberta, que é a plataforma pela qual a Universidade disponibiliza cursos online gratuitos, oferece agora o curso de formação de leedores e transcritores com carga horária de 30 horas. O curso tem o objetivo de capacitar profissionais que atuam nos processos educacionais de pessoas com deficiência ou com transtornos específicos. O curso é auto-instrucional, ou seja, não tem tutoria, e é organizado em três módulos de conteúdos que incluem aulas sobre ética profissional, técnica do leedor e do transcritor. A iniciativa é do Núcleo de Concursos, em parceria com a Coordenação de Integração de Políticas de Educação à Distância, a CPAD, da Pró-Reitoria de Graduação e Educação Profissional, a Prograde. Para acessar o curso, basta logar na plataforma UFPR Aberta, disponível no QR Code logo aqui abaixo. E já que esta edição do boletim está repleta de muito estudo e conquistas, olhem só essa notícia. A aluna Yuli Tainá Andrade Oliveira, que é do oitavo período de licenciatura em letras português, é a primeira estudante da UFPR aprovada no programa Caminhos Amefricanos, que é um intercâmbio destinado a estudantes de licenciatura e professores da educação básica quilombola ou autodeclarados pretos ou pardos, que já está na sua segunda edição. E a Yuli embarca no dia 2 de dezembro para Cabo Verde, país insular que fica no extremo oeste da África. Durante 15 dias, o intercâmbio vai acontecer no Centro Universitário Cabo Verde, que fica na capital, Cidade da Praia. Antes de viajar, a Yuli vai participar de um curso preparatório online sobre a história e a cultura de Cabo Verde, que é oferecido a todos os estudantes aprovados no programa. A modalidade também é oferecida para docentes, mas o destino é outro, Bogotá, que é a capital da Colômbia. O objetivo do programa é fomentar a troca de conhecimentos e experiências e políticas públicas voltadas para o combate ao racismo e para a educação das relações étnico-raciais. A iniciativa é promovida pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, a CAPES, em parceria com o Ministério da Educação, o MEC, e o Ministério da Igualdade Racial, o MIR. Você pode conferir a matéria completa de Bruna Soares no portal UFPR, no QR Code logo aqui abaixo. Fiquem, então, nossos parabéns à Yuli e os votos de um excelente intercâmbio. O Boletim dessa semana fica por aqui. Para receber mais notícias sobre a Universidade Federal do Paraná, acompanhe nossas redes sociais e o canal da UFPR TV no YouTube. Eu fico por aqui. Um grande abraço e até a próxima! Tchau! E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto